Olá pessoal, o que aconteceu no último episódio da série? E o que vai acontecer no novo episódio? Assista ao vídeo até o final e conheça todos os detalhes do episódio. Por favor, não esqueça de curtir o vídeo. Quem não quiser assistir ao resumo da série pode avançar o vídeo. No último episódio da série, Ohun continuou tentando fazer com que Ira se perdoasse. O episódio começa com Ira e Ohun conversando no quarto de hospital de Ohun. Ohun disse a Ira que há uma bala em nossos corações. Ira disse a Ohun que quando me lembro do momento que vivi no passado, me sinto como uma bala no coração. Ira disse a Ohun, mas nós dois aprenderemos a conviver com essa bala. Nesse momento, uma enfermeira entrou na sala e trocou o soro de Ohun. Depois que a enfermeira saiu, Ira disse a Ohun que o novo soro aplicado em você o fará dormir confortavelmente. Depois de um tempo, Ohun começou a dormir sob efeito do remédio. Podemos ambos aprender a viver com balas? Ira disse calmamente. Então Ira saiu do quarto de Ohun. Depois de um tempo, Musa foi até Ira enquanto ela estava no corredor do hospital. Musa disse a Ira, vim visitar Ohun. Quando Musa veio da mansão, ele também trouxe roupas que Ohun pudesse usar. Musa disse a Ira, vi uma carta com o seu nome entre as roupas de Ohun. Musa disse a Ira que eu trouxe aquela carta caso você quisesse lê-la. Ira lembrou-se da carta que Ohun escreveu para ela antes. Mas Ira não leu a carta naquela época e a devolveu a Ohun. Ira pegou a carta de Musa, chorando. Musa para Ira. Ohun te ama muito, tenho certeza que esses dias ruins vão todos passar. Do lado de Hazit, ele recebeu elogios e massagens de sua esposa como recompensa por derrotar Hazit e o mais. A esposa de Rashid está atendendo aos desejos do marido por enquanto. E o mais e seus homens estão tentando superar o choque do ataque. E o mais está tentando descobrir a localização de sua nova casa para fazer Rashid pagar pelo que fez. Ira senta em um canto do corredor do hospital e chora olhando a carta escrita por Ohun. Ira está dividida entre abrir a carta ou não. Por outro lado, Kenan ainda está chateado porque não consegue receber nenhum amor em troca da licença. Kenan foi à oficina de Yakup Usta para lamentar. Kenan disse a Yakup, sou como um prego preso entre um alicate. Yakup perguntou a Kenan, você ainda não recebeu uma resposta de Nurça? Kenan disse a Yakup, contei a Nurça todos os meus sentimentos, mas não obtive resposta. Jacob disse a Kenan, então me escute com atenção. Yakup disse a Kenan que você quer ler e sentir o coração da pessoa por quem você ama. Yakup disse a Kenan que se você quiser conhecer o coração e o amor de uma pessoa, você deve verificar sua aparência. Mais tarde, Ira dorme no sofá ao lado de Ohun. Naquele momento, sons de alerta vêm da máquina de Ohun. Ira acordou e de repente gritou e pediu ajuda ao médico do hospital. O médico entrou e imediatamente começou a aplicar a terapia de eletrochoque em Ohun. O médico e a enfermeira estão tentando tirar Ira da sala. Ira estava com muito medo por Ohun. Ira começou a orar para Ohun no corredor do hospital. Naquele momento, Yavuz veio até Ira. Ira contou a Yavuz o que aconteceu. Yavuz disse a Ira para se acalmar e que obteria informações dos médicos. Na mansão de Demiran, Neva veio a Afif enquanto estava no seu quarto. Neva disse a Afif, sei que Ohun é uma pessoa forte e que irá recuperar em breve. Neva disse a Afif, sei muito bem que a tua raiva é contra Ira. Neva disse a Afif que Ira tirou o Sianjir de mim e está tentando tirar Ohun de você. Neva disse a Afif que não estou sozinho na luta contra o mal e penso que concorda comigo. Neva disse a Afif que você não deveria mais se cansar e dormir um pouco para o seu filho. Afif disse a Neva, você tem razão. Então Neva saiu da sala. Do outro lado, Kenan deixou Yakup Usta e está esperando o pensativo na rua. Nursa está esperando na janela da casa que Kenan volte para casa. Nursa falou consigo mesma e disse, eventualmente falarei com Kenan. Ira continua esperando ansiosamente no corredor do hospital. Depois de um tempo, Yavuz veio até ele. Yavuz disse a Ira que Ohun permanecerá sob vigilância novamente. Yavuz disse a Ira que eles não sabem o motivo exato da crise de Ohun. Aconteceu no dia seguinte. Ira continuou esperando com esperança no corredor do hospital sem piscar até de manhã. Yavuz trouxe notícias para Ira sobre Ohun novamente. Yavuz disse a Ira que os valores corporais de Ohun voltaram ao normal e ele será levado de volta para seu quarto. Depois de um tempo, Nursa ligou para Ira. Ira contou sobre o incidente que aconteceu com Ohun. Ira disse a Nursa que Ohun superou a crise e está bem por enquanto. Depois que Ira terminou a ligação, ela tirou a carta do bolso e foi para o jardim do hospital. Ira sentou-se em um banco no jardim do hospital e finalmente abriu a carta que Ohun escreveu para ela. Em sua carta, Ohun escreve, Não me perdoe, eu sei que não fiz nada para perdoar. Abriu uma grande ferida no seu coração e vou esperar por você toda a minha vida até que essa ferida cicatrize. Ira continuou lendo a carta escrita por Ohun e finalmente terminou. Ira não sabe o que fazer porque se lembra constantemente do momento em que foi expulsa da mansão. Por outro lado, depois que Nursa terminou a ligação com Kira, Kenan entrou no escritório. Kenan perguntou a Nursa como você está. Nursa disse que eu não consegui dormir muito porque fiquei pensando em Ohun a noite toda. Nursa deu informações a Kenan sobre Ohun. Nursa disse a Kenan, quero levar você a algum lugar. Kenan perguntou a Nursa onde e para quê. Nursa disse a Kenan, venha comigo e não faça perguntas. Kenan e Nursa saíram juntos do escritório. Kenan e Nursa continuaram andando pelas ruas. Nursa levou Kenan ao jardim de uma casa. Nursa mostrou o chão a Kenan e pediu-lhe que cavasse lá. Kenan não consegue entender tudo isso. Kenan se cansou de cavar a terra. Ele disse a Kenan, Nursa, não consigo entender o que ele está tentando fazer. Nursa continuou a escavação. Nursa tirou uma caixa do lugar que estava cavando. Nursa disse a Kenan que meu velho amigo de infância chamado Mert morava aqui. Nursa disse a Kenan, eu queria presentear meu amigo Mert com a pedra desta caixa. Nursa disse a Kenan que depois que Mert mentiu para mim, enterrei esta pedra aqui. Nursa Kenan disse, não removerei esta pedra até encontrar seu dono. Nursa deu a pedra a Kenan. Nursa começou a expressar palavras de amor para Kenan sem qualquer hesitação. Nursa disse a Kenan, você me perguntou se poderíamos nos tornar um casal. Kenan disse a Nursa, agora estou perguntando se podemos nos tornar um casal. Enquanto Ira continuava sentada no jardim do hospital, Yavuz veio até ela. Yavuz disse a Ira que Orkun acordou e quer ver você com ele. Ira foi para o quarto de Orkun. Quando Orkun viu Ira ele disse, estou bem, não se preocupe. Ira por outro lado, pensa na carta que Orkun escreveu. Ira de repente abraçou Orkun e começou a chorar. Orkun ficou muito feliz quando Ira o abraçou. Orhan não acariciou o cabelo de Ira nem a beijou. Ira disse a Orkun que esqueci tudo. Orkun disse a Ira que compensaria tudo. Orhan disse a Ira, farei o meu melhor para fazer você esquecer tudo. Orhan disse a Ira, eu prometo a você que não passaremos por tal incidente novamente. Então a FIFA entrou na sala. Ira saiu depois que a FIFA entrou na sala. Porém, ao ver Ira ao lado de Orhan, ele fica muito irritado e procura um lugar para lutar com Ira. Quando Ira passou por Neva, Neva agarrou o braço de Ira com força. Neva disse a Ira, parece que seu problema é matar Orkun porque você é alguém que pode fazer todo tipo de mal para usar o sobrenome Demirão. Ira puxou duramente o braço que Neva segurava. Ira disse a Neva, não adapte para mim o que você tem em mente. Ira disse a Neva, tenho certeza que é você quem tem esses pensamentos e não me misture com você. A FIFA disse a Orkun, você teve uma crise repentina à noite, aprendi com Yavuz. A FIFA disse a Orkun, não se preocupe, vamos superar tudo, tudo ficará como antes. A FIFA disse a Orkun, você voltará para a mansão porque quero ver você com ele. Orkun se comportou timidamente com sua mãe. Orkun disse a sua mãe que agora não é a hora de falar sobre isso. Orkun disse a sua mãe que estou melhorando assim como minha saúde está melhorando. O médico examinou Orkun e disse que ele poderia receber a alta. Orkun quer sair do hospital o mais rápido possível e passar um tempo com Ira. Orkun começou a usar suas roupas novas com a ajuda de Ira. Nesse momento, a FIFA entrou na sala. A FIFA disse a Orkun que o carro está pronto, iremos juntos para a mansão. Orkun irá para a FIFA, irá e eu iremos para outro lugar. Ira ficou surpreso e perguntou a Orkun para onde iremos. Orkun disse, você verá quando for para Ira. A FIFA deixou Orkun zangado e taciturno. Quando Neva retorna para a mansão, ela não sabe o que fazer por causa de sua raiva. Neva disse a Perian que Orkun e Ira haviam feito as pazes. Perian mostrou uma atitude muito consciente em relação a Neva. Perian disse a Neva, você não pode lidar com Ira sozinho, já lhe disse isso muitas vezes, porque ela é uma mulher muito perigosa. Por outro lado, ele amou e admirou a pedra de presente que recebeu de Nurça. Kenan e Nurça iniciaram agora uma nova jornada amorosa juntos. Não se esqueça de escrever sua opinião sobre o episódio na sessão de comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber mais novidades. E aí Amém.